Ele visita Santa Cruz do Sul. Que bons ventos o trazem à capital de Santa Cruz do Sul? Sei que tem vento esportivo, mas também tem ações parlamentares. Santa Cruz tem um carinho especial, né? Que tem grandes amigos na região, tanto em Venâncio quanto em Santa Cruz. Então a gente seguidamente visita. Tem um polo de judô que está em ascensão, está em desenvolvimento. Hoje pude ver um belo tatame passado. Se a gente pudesse imaginar que o interior teria um tatame desse envergadura, desse tamanho. E com um tatame de qualidade, a gente nem imaginava que isso pudesse acontecer. Então, reencontrando os amigos, fazendo visitas, acompanhando como é que está o desenvolvimento do esporte. E algumas visitas institucionais, como a prefeitura, o hospital. A gente saber um pouco mais das necessidades e problemas da cidade. O que a gente pode contribuir quanto parlamentar. Então, o meu objetivo da política é poder estar melhor no meio do segmento do esporte. Mas eu sei do compromisso e do poder, da força que tem estar mais vinculado à política. Para poder desenvolver áreas com o que eu acho que deveriam ser prioridades para atuar principalmente na prevenção. Então, o esporte aloga diretamente com a saúde, com a educação, com o turismo, desenvolvimento. Enfim, com diversas áreas, principalmente na prevenção. Então, eu sei o poder que o esporte tem, tanto na minha vida, quanto na vida de tantas outras pessoas que eu conheço. Então, é nesse sentido que a gente volta à Santa Cruz. Participando nesse sábado, esse evento, e que tal levar esse nome da Copa, ter o seu nome, o orgulho, a se aproximar da garotada? A Copa Junderli, ela já tem muitos anos. Desde 2007, que foi a primeira vez que nós tivemos essa competição, essa Copa, em formato de festival. E iniciou em Porto Alegre. Então, a gente fez diversos anos lá em Porto Alegre. Depois, começamos a estender ao Estado, oportunizando a agorizada de ter perto, de ver, tirar uma foto, ganhar uma medalha. E aí E aí E aí E aí